Olá, Minuto AMM no ar. O presidente da AMM, prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius, é eleito o primeiro vice-presidente da CNN para a gestão 2024-2027. Liderada pelo atual presidente da entidade, Paulo Zilkowski, a chapa recebeu 55,61% dos votos. A próxima quarta-feira, dia 6 de março, a partir das 9 horas da manhã, vai acontecer, na sede da CNN em Brasília, uma mobilização sobre a redução de alíquota do INSS para os municípios. Por que time de futebol pagar 5% de INSS e prefeitura tem que pagar 20%? Isso é um absurdo, não vamos aceitar e temos que unir as nossas forças para devolver essa medida provisória aí para o governo federal. Até o próximo Minuto AMM. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Legenda Adriana Zanotto